Seja bem-vindo a Facens, centro universitário no interior de São Paulo, localizado na cidade de Sorocaba. Para mantermos esse lindo campus verde funcional que estão vendo aqui, criamos um Comitê de Sustentabilidade Interdepartamental que trabalha sempre pensando em soluções e ações voltadas para as pessoas que frequentam e passam diariamente por aqui. Nesse vídeo, a Facens e o Comitê de Sustentabilidade separaram algumas orientações para você quando foi circular em nosso campus. Em todos os espaços de área comum, temos as lixeiras de itens recicláveis e não recicláveis. Elas sempre estarão identificadas dessa forma e juntas, para facilitar a identificação do material na hora do descarte. Então, se surgir alguma dúvida, veja os exemplos estampados nas lixeiras que vai ser sucesso. Para os fumantes, a Facens disponibiliza 8 pontos de descarte para as bitucas de cigarros. Espalhadas pelo campus e sempre em pontos de fácil acesso, temos mais de 2 kg de bitucas depositados mensalmente nessas caixinhas verdes, o que ajuda muito a evitar a contaminação do solo. No prédio G, ao lado da nossa cantina, temos o coletor de eletroeletrônicos e pilhas. Essa é uma ação em parceria com as empresas Green Electron e Sinktronics, que traz benefícios para o meio ambiente, para a comunidade Facens e moradores da cidade Sorocaba e região, pois todos podem vir aqui e descartar os seus resíduos eletroeletrônicos, como pilhas, monitores, notebooks, CPU, impressora, TVs, celulares e até cabos desses dispositivos. Temos também no campus um coletor específico para descarte de isopor. Então, se você tem aí aquele eletrônico que estragou, que não funciona mais, ou bandeja de isopor, já sabe onde descartar agora. Para suprir a demanda de água em um campus com mais de 100 mil metros quadrados, contamos com um poço artesiano. O abastecimento vem 100% desse poço e conseguimos atender toda Facens. Além disso, boa parte da água usada para irrigação de nosso jardim é de reuso da água do lago. E você que adora andar de bike, temos mais de 3 bicicletários espalhados pelo campus. Assim, você ajuda o meio ambiente e a sua saúde. Desde 2018, iniciamos uma prática muito interessante para reduzir o consumo de plástico. Eliminamos 100% do uso de copos descartáveis e outros itens de plástico descartável. Mensalmente, eram mais de 4 mil copos plásticos, mais de 1.670 canudos plásticos e mais de 3.212 garrafas plásticas que deixamos de usar. E todos os nossos colaboradores e alunos possuem a sua própria caneca. Estimulamos que visitantes e prestadores de serviço também tragam suas canecas. Sempre que for o último a sair da sala do trabalho, da sala de aula, lembrar de desligar o ar-condicionado, ventiladores e luzes. Por isso, quando estiver aqui em nosso campus, pedimos a sua ajuda para manter esse cuidado, seguindo as nossas recomendações. Além disso, temos mais de 20 projetos de sustentabilidade que você pode acompanhar no nosso site. sustentabilidade.facens.br Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso comitê através do e-mail sustentabilidade.facens.br